E para homenagear todas essas mulheres, precisava da organização da Malu e de mais mulheres. Raquel Mata, cerimonialista, acostumada a já fazer muito evento, mas como que é fazer um evento voltado para mulheres como você, que se empoderam e que fazem mais pelas outras? Olha, é bem interessante porque assim, nós somos todas trabalhadoras, investidoras, mulheres empreendedoras, e é sempre assim, tudo muito corrido, mas gostoso de fazer, porque é um evento maravilhoso, no qual a Malu sempre, eu sou parceira dela, o David Murat também, que adoro. Então é um evento muito gostoso, voltado para a mulher ainda, melhor ainda. Tem alguma característica em especial em eventos como esse dedicados à mulher que você pensa, não, nesse aqui eu quero fazer tal coisa porque eu vou me sentir realizada? Ah, é assim, saber a história de cada uma, né, envolver com todas essas mulheres maravilhosas, né, empreendedoras, que a gente fica assim, muito emocionada de saber que são pessoas que lutaram, né, e que fizeram desse evento um sucesso, né. Como sempre será, né. Como sempre será. Agora a gente vai conversar com pessoas mais que importantes, os responsáveis pelo brinde pelas mulheres. É uma carga em dobro ser responsável por um brinde tão especial de 35 mulheres, né, Aurélio? É isso aí, a gente fica muito feliz, apesar que a gente fala que o Dia das Mulheres são todos os dias, né. Acho que todas vocês merecem os brindes todos os dias. Mas isso eu acho que sempre é bom dar uma lembrada, né, trazer pra razão, e vocês merecem. É bom estar junto com vocês. Como muito bem lembrado, não é só um dia e os brindes são o ano inteiro pra mulheres, pra casais. Conta um pouquinho pra gente a Santa Madonna, todos esses itens que eles têm para brindar e a gente celebrar tantas coisas. Sim, lá no Santa Madonna nós trabalhamos com vinhos, cervejas artesanais, mas não é só isso. Nós temos massas, queijos, muitos, e os presentes, que a gente trabalha muito com linha de presente também, bem bacana. Nós fazemos cestas, gourmets. Pra presentear a mulher no Dia da Mulher, a mãe, o Dia das Mães tá chegando, tem motivo pra celebrar e presentear sempre. Com certeza, essas cestas gourmets fazem um grande sucesso, porque a gente descobriu que não são só os homens que são pegos pelo estômago, né. As mulheres também estão sendo pisgadas pelo estômago. Fica a dica aí pra você, presenteia a pessoa que você ama com a cesta do Santa Madonna. Malu, como que foi fazer esse evento aqui hoje, cheio de mulher, cheio de gente, foi muito bacana. Como é que foi isso pra você? Na realidade, a gente vem fazendo esse evento no Iguatemi há três ou quatro anos já, né. Você acompanha sempre, você sabe. A gente marca aí o Dia Internacional da Mulher com um evento que, além de uma mostra fotográfica, que elas gostam muito, um talk show que é pra trazer assuntos relevantes a todas nós, ou a todos nós. Porque homem e mulher hoje, a gente anda junto, né, Jonas? Você sabe. Então, os mesmos problemas que os meninos têm, a gente tem também, porque eles também sofrem, né. Com essa falta de igualdade. Na realidade, os bons homens sofrem, né, Jonas? E, Malu, a gente poder ver que são mulheres de perfis totalmente diferentes. A gente tem a doutora, que ela é tão famosa em Rio Preto, em Fernandópolis, pela medicina, na Paula Castilho. Foi um propósito esse misturar mulheres de idades diferentes, de perfis diferentes, para chegar em mulheres diferentes? Sempre, eu faço isso, sempre. Eu sempre coloco, a minha tendência é sempre escolher mulheres mais velhas. Com quem? Claro, eu tenho muito mais afinidade. É muito mais fácil pra mim perguntar pra uma mulher da minha idade, como a Regina, do que eu tenho muito mais história. Mas, eu sempre procuro trazer uma mulher mais nova. Porque, claro, tem mulheres mais novas, inclusive na exposição, na plateia. E elas têm outra cabeça, elas estão preocupadas com outras coisas. Elas estão preocupadas com criação de filho. Eu já estou preocupada em visitar neto. E eu perguntei bastante pras convidadas como que é ser mulher em 2019. Eu vou fazer essa pergunta pra você. Como que é ser mulher em 2019? Na realidade, o que a gente tá vendo é que existe muito preconceito ainda. Que existe muita discriminação. Os salários são desiguais, essa é a grande verdade. As mulheres ganham menos. Pra mim, é diferente eu falar, porque eu já criei minhas filhas, já tenho meus netos, já tô numa outra fase da minha vida. Então, eu tô numa fase boa. Mas, quando eu assisto as coisas nas notícias e acompanho as coisas que acontecem, eu acho que a mulher ainda tá sofrendo muito. Tá vendo, gente? É com esse clima que a gente fecha esse programa, então. Beijo e parabéns pra todas as mulheres. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau